Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou redesistir, eu sou muita areia pro caminhozinho dele Eu tô, eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou redesistir, eu sou muita areia pro caminhozinho dele Eu sou uma cheirosa, sou estudiosa, faço um mousse gostosinho e ainda dou um chá Calma que é maracujá, pra gente relaxar no teu, a pena toma um vinho, tu me ensina a zambar Ai, ai, eu tô tão na dele, vou tampar, papar ele Mas será que o leque aguenta, essa mina gostosa com um metro e sessenta A cara de princesa vai fazer tu se enganar Tua cara de surpresa eu queria até gravar As outras podem ter te prometido, céu e o mar Mas porra, cinquenta milhões num som é pra casar Tu se amarra em jogar fifa no teu game, eu vou viciar Se eu cantar no poesia, um dia é pra tu que eu vou rimar Me chama, que eu broto em meia hora Me chama, a sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou desistir Eu sou muito hype, o caminhãozinho dele Eu tô, eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou desistir Eu sou muito hype, o caminhãozinho dele Chamo teu vulgo malvadão, tô na tua mão Eu sei que é disso que tu gosta, vai dizer que não Eu sou regida pelo fogo, tentação Gatinha sagitariana e tu de leão É, eu já tá envolvido Agora só falta você O povo fica perguntando E todo mundo quer saber O geral quer descobrir quem é o menino aí Mas eu é que não vou fazer propaganda de ti Toda gostosa, subi teu hipótipo Eu passo na trofo e o teu tiktok Talvez eu tenha tido outros lances por aí Mas nada comparado é o que eu sei fazer Por aqui Me chamar Que eu boto em meia hora Me chamar O sol está batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou desistir Eu sou muito hype, o caminhãozinho dele Eu tô, eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou desistir Eu sou muito areia pro caminhãozinho dele Isso é, retinho, né?